Nota Games de volta, aí gurizada, vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga Que em breve a gente tá chegando na nossa, na finaleira da fase de grupos da Libertadores Gurizada, e de repente vai dar pra gente passar de fase, hein A gente tá que nem um Grimmie na vida real mesmo, tá ligado A Libertadores é que tá tensa, véi, vou até dar uma olhada como é que tá a classificação Nesse vídeo eu não sei, acho que nesse vídeo ainda não vai ter O jogo da Libertadores, porque temos os jogos aí do Brasileirão Caralho, onde é que tá a seleção do time? Aqui E olha como a gente tá na Libertadores, cara Fazer grupos Olha isso, olha isso, mano Cara, tá quase a... Mano, não, peraí, peraí, vou até ver uma coisa aqui Tá quase a mesma coisa, véi Que loucura é essa? Tá quase a mesma coisa da vida real, véi Aí, ó, na vida real o Grêmio também tá com 4 pontos Quantos jogos foram jogados? Aqui foram jogados... Ó, parece quantos jogos foi Tá, ganhei uma, empatei outra e perdi duas Cara, tá a mesma coisa da vida real O Grêmio jogou, ganhou uma, empatou outra e perdeu duas Mas, mano, que saldo de gol tá... Só o saldo de gol aqui que a gente tá melhor Que na vida real o Grêmio tá com 0 E aqui a gente tá com 2 O segundo lugar tá com 6 Que na vida real é o Católica Só que aqui o Católica tá em último colocado E na vida real o último colocado tá com 1 ponto Que é o Rosário E aqui tá o Universidade Católica com 4 também E o primeiro colocado tá com 12 Que é o Libertar na vida real E aqui tá o Independiente Mano, que isso, velho Tá muito parecido Mas... Mas a gente tem que... Mano, a gente tem que ganhar, velho A gente tem que ganhar aqui Temos mais duas partidas Temos que ganhar essas duas partidas Tentar se classificar Ainda... Ainda no... Na situação do Grêmio aqui na Liber... Na Master Liga Tá melhor que o Grêmio da vida real Infelizmente, né, cara? Mas... Vamos que... Vamos que vamos Vamos focar agora no Brasileirão também Esse vídeo acho que vai ser só de jogo do Brasileirão E no próximo, de repente, seja de jogo da Libertadores Então... Vamos com o nosso time Porque aqui o nosso time do Grêmio tá melhor que o da vida real Com certeza tá melhor que tem O Douglas Costa aqui no time, né, gurizada? Bora que bora pra partida então, velho Meu Deus, mano Vamos lá Começar no Brasileirão já... Ganhando, né, mano? Não vamos inventar de perder essas bagaças Agora a gente tá jogando direto no modo estrela Não diminuímos o nível Tamo no mesmo nível, estrela E cinco minutos A partida passa muito rápido Vamos que vamos Opa, ô Que é o cara ali, mano? Nem sei que é o cara Arrascaeta Paquetá lá pro Douglas Corre, Douglas Costa Olha isso aí Pegou no Douglas Costa, eu acho Não, não pegou Tocou, tocou Ai, ai, ai Meu Deus Tomamos o gol, velho Pô, ô mano A gente não pode perder Pela Atlético Mineiro Cruzeiro Porque esses times são chatos, velho Esses dois times aí Na outra temporada Foram os que ficaram lá em cima Então a gente não pode perder Perdendo agora, velho Já complica depois, cara Ganhar essas partidas Ou empatar Ganhar, velho Não dá pra pensar em empatar É ganhar ou ganhar Cara, faz uns dias aí Que eu não jogo pés, velho E eu Eu não deveria Tá fazendo isso, né Luan Lá pro Everton Olha o Everton Baita jogada Everton Pra fora Podia ter entrado mais, cara Rateei, velho Rateei muito, 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 muito Mesmo Três conchadas de galinha ali, velho Vamos, Luan Vamos, Luan Vamos, Luan Baita jogada do Luan Bolão Ah, desgrama, velho Essa inteligência artificial Tá meio burra, né, velho Não tá inteligente, tá burra Mano, o time não sobe Ô, time Vamos subir junto, time Luan Lança lá pro Paquetá Vai, Everton Aqui é tu, Everton Boa Pro Luan Pro Luan Tentou a caneta, velho Arrascaeta Meu Deus do céu, velho Olha o Luan Lança lá pro Tardelli Putz, cara Deixa eu substituir isso aí Tardelli tá mal nesse jogo Olha o Pato Atualizou a face do Pato ali, mano Pelo menos a fotinho dele Será que a face dele também atualizou? É, ela apareceu Beleza Volta pra área Pato Pato Putz Vai, Luan Bota pra área De cabeça não, cara Tá louco Vai, Marlon Lucas Paquetá Batida Pensei que tinha sido gol, velho Meu Deus Everton Entrou agora Vai lá pro Everton Bota pra área Tô com as costas Pati Hernanes Entrou agora Que isso, velho Que máquina mentirosa, velho Vamos, vamos pra cima, time Vamos pra cima Vamos pra cima que dá pra fazer esse golzinho aí, velho Lá pro Pato, velho Lá pro Pato Vamos, Alexandre Pato Vai, Everton Mentiu, cara Essa defesa aí foi muito mentirosa, mano Não, 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 não Não admito, cara Não admito essa defesa mentirosa aí, velho Ah, não, velho Volta pra área Vai pra área Vai pra área a bola Pum Zagueiro Meu Deus, cara Mais fraco Ô, Conte Lá em cima pro Everton Vamos Pega essa bola, por favor Ai, nossa, né Boa Meu Deus, cara Agora é teste pra cardíaco Que isso, velho Pato Pato Bateu Mentira Cara, que goleiro Eu vou contratar esse malu É o Vitor? Não é possível, cara Não é possível, velho Não, não é o Vitor Não parece o Vitor, pelo menos Ah, cara, eu vou contratar esse goleiro, velho Que isso, velho O Wilson Ah, eu vou contratar Meu Deus, cara Olha, olha Cara, eu toquei no canto Não entrou nenhuma, velho Ele pegou todas Já vou mandar uma proposta pra esse maluco Quando abrir o mercado Eu vou contratar ele, velho Ah, não, eu vou Pelo amor de Deus Agora eu vou contratar mesmo Vixi Já conversa com o Pedreira no início, tá ligado? Meu Deus, cara Não, não pode perder tudo seguida, tá ligado? Ah, vamos lá O Wilson Metei proposta pra esse maluco, cara Que isso, velho Joga demais, velho Joga demais Que isso, 71 de overall Não, não pode ser isso aí Não pode ser Não pode, cara Não, é o mesmo goleiro Não é possível Então é um empréstimo de um ano aí Vê qual é que é Tô com um milhão Ah, não pode ser só um milhão Um milhão, cara Que isso, mano Um milhão mesmo Nossa Eu consigo trocar ele pra algum jogador mesmo Fernando Ó, tem o Fernando Praça Não, não, não Não, não Bota o Fernando Praça Fernando Praça vai ser meu goleiro Ele é 71 de overall E tem 16 anos Fernando Praça vai evoluir nessa bagaça E ele vai jogar na próxima partida agora Já vou botar ele pra jogar agora Vai evoluir Fernando Praça Maca, tá Tá me tirando, né Cara, tem até o Júlio César Eu tô viajando na moral Mas, vamos lá Mas não tá mal nessa Vou botar o Zeca O Edilson vai jogar essa aqui Que ele pediu O Edilson tá louco Enlouquecido pra jogar essa partida Ih, rapaz Olha esses caras Tudo mal Vou botar aqui o Não, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O que o time tá errado Agora sim Tá me tirando praça Nessa O Zeca O Ano vai jogar nessa Não Tá o Lúcio Gonzales O Hernanes Pra começar Pedrinho tá louco pra jogar O Tomasco vai jogar no segundo tempo Aham Acho que é isso aí, cara Ele militão Pode jogar no lugar do ponto Vamos lá Bora pro jogo Grêmio e Flamengo Vamos que vamos Grêmio e Flamengo Pelo Campeonato Brasileiro Velho Essa daí Tem que ganhar, maluco Eu falo toda partida isso, né Mas é pra dar um up, né, velho Cara, aí vai ter gente que vai falar Ah, tu é ruim Tu tá jogando mal Sim, cara Eu tô jogando mal Realmente Por isso que fica mais desafiador Aqui a Master Liga, velho Aí que é emoção Até o último minuto Vamos que vamos Vai lá pro Diego Tardelli Ai, caralho Minha Nossa Senhora, velho Zeca Vamos lá, Everton Everton, não tá correndo nada, mano Já foi melhor, Everton Zeca botou lá Esse meu Tardelli não chegou Ai, militão Não Deixa o cara passar, velho Ah, tá brincando com a minha Tá, velho Meu Deus, cara Mais um É, cara Quem confia na virada aí Quem confia na virada Vai que dá Vai que dá Vai que não dá Vamos ver, né, velho Vai, boa Tardelli Acredito na virada Que golaço Tá lá É de quem, é de quem, é de quem Do Velho Vamos, Tricolo Vamos Ah, velho Boa Até que enfim Senhoras e senhores Olha isso, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá que vai Vai dar bom, velho Diego Tardelli Desencantou Depois vai entrar aí o Douglas Costa Que daí vai fechar todas Mano Cara, se a gente virasse aqui Ia ser sensacional, velho Boa Tira daí Não, 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 não Ai, Zeca Boa, Zeca Bem demais, cara Bem de... É, nossa Ah, botou o pé antes, professor Vamos, Jeromel Não deixa o Língo pegar, velho Ah, velho Que desgraçado, cara Esse Língo aí Pelo amor de Deus, cara Ah, Tardelli Vou botar o Pato aí, mano Tu tá cansado, não tá sem estamina nenhuma Olha isso, cara Cagada Não, nunca mais bato o Fernando Pras 16 anos Vai ter que evoluir muito ainda, meu Que isso, velho E é falta pra gente, velho Isso aqui dá pra diminuir Cara, a gente já tá começando com um horrível no Brasileirão, cara Que isso, horrível, horrível Vai dar, Hernanes Meu Deus, Hernanes Que golaço Golaço, velho Golaço Que golaço, velho É, diminuímos bem, pelo menos Ali, ó Curvaça na bola Meu amigo Um golaço Um golaço Tá bom, cara Perdemos, mas Foi dois de diferença, pelo menos, né Ah, velho Sem palavras, cara Curizada Hoje não tá sendo um bom dia Perdemos duas partidas seguidas Então, velho Eu vou deixar A próxima partida contra o Botafogo E a Libertadores A volta da Libertadores ali Para o próximo vídeo Beleza? Então, manos Eu quero muito que vocês comentem aqui Se vocês estão gostando da série Se querem que continue Senão eu paro, velho Sério Eu quero ver se vocês estão acompanhando Vou tentar trazer com mais frequência, cara Pelo menos, sei lá Umas três vezes a semana Que eu ando fazendo uma vez por semana E olha lá, né Então Quero muito o comentário de vocês aqui E o like Que é muito importante Se você não conheceu o canal Se inscreve E é nóis Beleza? Falou Abraço Fui